Fala Viola 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 Quando o dia amanhece a moçada se esquece que tem que ir embora Viola boa danada, diz que não chegou a hora Viola, fala viola, viola boa danada O pagode quando é bom vai até de madrugada Fala viola, viola boa danada O pagode quando é bom vai até de madrugada Fala viola, fala viola, viola boa danada O pagode quando é bom vai até de madrugada